Música Olá, TV Concursos está no ar. Hoje teremos entrevistas com várias personalidades do cenário dos concursos públicos para você. Dicas, entrevistas... Eu converso agora com os vencedores da promoção Bolsa de Estudos da Academia do Concurso Público. Maurício Marques e Caroline Rodrigues Andrade. Como vão? Muito obrigado por terem vindo aqui nos estúdios de TV Compostos. Agradece a gentileza. Caroline, vamos conversar por você. Qual é a sua formação profissional? O que você faz? O que você pretende fazer por parte? Bom, eu estudo ainda. Estudo desde a Faculdade de Letras na UERJ e trabalho como auxiliar de cartório, porém, uma serventia extrajudicial. Estou estudando para concurso e pretendo ser técnico judiciário. E especificamente de algum tribunal? Bom, TRT, no momento, é a minha prioridade. Estou estudando para este concurso. Você já está estudando há quanto tempo para o TRT? Bom, há pouco tempo, uns sete meses. Se bem que tem vários candidatos que deixam para estudar em cima da hora quando publicam o edital, o que não é nada recomendável, não é verdade? É verdade. Mas eu venho estudando já para concurso público desde o início de 2006. Você acredita que o fato de uma pessoa que não faz Faculdade de Direito tem menos chances ou mais chances de ser aprovado no concurso público, por exemplo, na área judiciária? Bom, eu acho que todos têm a chance igual. Basta ter dedicação. E eu tinha, na verdade, muita dificuldade no início em Direito Administrativo. Porém, eu consegui sanar essa dificuldade me dedicando. Você já prestou algum concurso público? Eu fiz MP. Desculpa, Ministério do Estado do Rio. Isso. Foi o primeiro concurso que eu fiz, na verdade. Que eu tive dificuldade, não fui aprovado justamente pelo Direito Administrativo. E você gostaria de ficar, então, nessa área judiciária, apesar de você estar se formando em letras, não é isso? Falta muito tempo ainda para você se formar? Não. Eu me formo no mês de dezembro. Pretende ser professora? Não. Então, está fazendo mesmo para fazer concurso público? Exatamente. Você sabia que, se eu não me engano, a primeira colocada no último concurso de fiscal, se eu não me engano, da Receita Federal, era formada em letras? É, eu fiquei sabendo. E isso é um incentivo, né, para quem não é da área de Direito. É, vamos conversar agora com o Maurício Marques. Como vai? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, Eduardo. E salvemos a todos os clubes concursantes aí do nosso Brasil. É, concursantes, especialmente aos concurseiros, né? É verdade. O concursante, de acordo com a professora Lia Salgado, que também é fiscal de rendas do município do Rio e escritora, lançou aquele livro, a maratona dos concursos públicos. Existem quatro candidatos, né? O inscrito, que é aquele que só paga para os outros irem lá e fazerem a prova. O concursante, que está em fase de aquecimento, né, mas que só estuda na hora H ou às vezes nem estuda. O concurseiro, que é aquele que vira, o concurseiro que respira concurso público. E o quarto, que se torna perigoso, que é o obcecado. Qual deles você está? E você, Maurício, quanto tempo você estuda para a concurso público e em qual dos quadros você se classificaria? Olha, eu me classifico já no quadro dos concursos, até porque eu já estou nessa estrada já tem mais tempo, né? Eu estou desde os anos 90. E, inclusive, o primeiro concurso que eu fiz foi para o Tribunal de Alçada Criminal ainda, né, na época. E já sou concursado, eu fui aprovado no primeiro concurso de nível médio da Guarda Municipal. E estou exercendo, mas eu realmente estou nessa estrada e planejo, obviamente, alcançar tons maiores, né? Qual é a sua formação profissional? Eu sou formado em Ciências Sociais, né, na Sociologia, e já há sete anos, mas eu pretendo realmente ir planejando o nível judiciário mesmo. Algum tribunal específico? Bom, o sonho mesmo é o TRT, né? Então, acho que... Mas eu estou focado agora nesse concurso TRT, que eu acho que é o grande concurso do momento, né? Pelo fato de você trabalhar na área de Segurança Pública, Guarda Municipal aqui do Rio de Janeiro, não seria interessante a carreira policial? Ou não é vocacionado para essa área? Não, eu acredito que eu não sou vocacionado para essa área, até mesmo porque foi uma contingência de ter feito esse concurso, né? Foi uma oportunidade que surgiu. E, realmente, após a identificação pessoal, eu realmente ouvi que não é essa mesma praia, né? Para você dizer. Ok. Vamos voltar aqui com a Caroline. Caroline Andrade, você se lembra do que você escreveu no e-mail para faturar essa bolsa de estudos aqui da Academia do Concurso? Bom, eu escrevi a respeito da isenção das taxas, que quando eu comecei a estudar e prestar concurso, eu estava desempregada, eu não tinha como pagar as taxas. A maioria, né? A maioria. Também sobre a transparência, que é um problema incrível na maioria dos concursos públicos, basicamente isso. Com relação à taxa, você acha que concurso público é, muitas vezes, um caça-níquel, que só abre ali para ficar fazendo a arrecadação de dinheiro dos candidatos, jogando ali com a boa fé, com a esperança dos candidatos. E estamos falando de mais de 6 milhões de pessoas no Brasil, você acha que não, entretanto, se não, se essa cobrança, ela é abusiva, e qual seria a taxa de inscrição, um valor que você consideraria justo? Bom, eu vejo, como exemplo, esse ano, um ano eleitoral, né, municipal, e muitos concursos lá, onde eu trabalho, em Miterói, estão sendo realizados. Bom, isso é muita coincidência, né, porque as taxas são cobradas, é cadastro de reserva, então, as pessoas fazem e não vão ser chamadas tão cedo, né. Mas, eu considero, sim, no âmbito municipal, é caça-níquel, mas, eu acho que existem concursos sérios. Havia uma lei já aprovada, não sei se ainda está vigorando, se não, vou procurar até saber, onde teriam lá determinadas restrições, por exemplo, 1% a limitação do valor da taxa de inscrição, a remuneração, a primeira remuneração do cargo que a pessoa estaria concorrendo. Então, por exemplo, se você concorre a um cargo que tem a remuneração de 3 mil reais, essa taxa de inscrição seria, no máximo, 30 reais, alguma coisa, né. Se o candidato fosse aluno, ele só pagaria estudante, né, só pagaria meia, né. Como tem em cinema, teatro, show, né, onde ele paga meia ali por ser estudante. Então, eu pagaria, vamos supor, 15 reais. E, finalmente, os desempregados comprovados, que estivessem desempregados há, no mínimo, um ano, né, teriam isenção total dessa taxa de inscrição. Você não acha que isso seria mais justo? E foi colocado isso para eles, inclusive, claro, cada um se defendeu da maneira como podia, né, apesar da grande pressão. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Bom, com certeza. Esse é um valor que, na minha opinião, é o mais acessível. Acho que todos podem pagar seria o ideal. Ok. Eu vou voltar agora ao Maurício Marques. Maurício, você coloca que, né, eu sou concursando há muito tempo, mas os novos candidatos e concursos não sabem dessa manobra das bancas de se omitirem aos mesmos a bibliografia. O que você tem a dizer com relação à bibliografia ou à ausência dela nos principais editais de concursos públicos? E o que você considera manobra das bancas? Eu acredito no seguinte, eu tenho acompanhado a evolução dos concursos desde o início dos anos 90, e eu sei que ainda existem concursos que ainda preservam essa prática de colocar a bibliografia para que os estudantes possam ser norteados de alguma forma, até, pelo menos, uma noção básica do que será cobrado, para que eles possam se programar devidamente. Eu acredito que essa suposta manobra tem sido feita de uns tempos para cá, principalmente nos grandes processos eletivos. Então, quando se lê um edital hoje, quando se trata do conteúdo programático, já há um tópico de implícito, na verdade, né? Algumas coisas já estão subentendidas, então, próprios professores têm reclamado disso também. Eu acho que seria necessário, contrariando a própria opinião do nosso guru William Douglas, eu defendo a bibliografia mínima que seja para que o candidato tenha uma orientação mínima do que ele deve estudar. Você coloca também, nós estávamos até conversando nisso no intervalo, que as bancas estão fazendo verdadeiras pegadinhas, não só nas provas, mas a pegadinha, ela já está sendo colocada em...